E é isso aí, gente. Vamos então começar, né, continuar aí a nossa maratona e agora abrindo mais um capítulo aqui da história de Resident Evil. Dessa vez a gente vai de Resident Evil 5, que é um jogo mais longo, então a gente tem bastante coisa pra passar aqui pra vocês, tá? O Resident Evil 5, só pra contextualizar, ele se passa durante o ano de 2009, mas tem eventos dele, do flashback, que é em 2006, que é a DLC Lost in Nightmares. Daí depois a gente vai comentando a respeito direitinho, tá bom? Bom, deixa eu iniciar o jogo aqui. Vamos dar um iniciar aqui. Vou jogar com o Chris, né, porque o Chris é o protagonista da história. E é legal porque durante o loading do Resident Evil 5, ficam passando partes da história mesmo, quando a Capcom se importava com a história, então eu acho bem legal. E aí a gente tá vendo, né, a BSAA chegando em Kijújo, essa área onde tá rolando Guerra Civil, uma área super desestabilizada por governos corruptos e tal, Guerra Civil, é um bagulho pesado, assim, né? E a gente tá vendo essa figura encapuzada aí, que tá colocando um vírus, que é o vírus Ouroboros, que a gente vai enfrentar depois, né, logo no começo do jogo, a primeira criatura Ouroboros, né? E a gente tá vendo aí uma equipe da BSAA, da África, pra controlar, eles tão chegando lá pra supervisionar a investigação e prender um contrabandista chamado Ricardo Irving, que tava vendendo arma biológica nessa região. Então, esse é o Capitão Dechant, e ele tá falando, ah, a gente conseguiu, né, conseguimos assegurar a nossa rota até aqui, até a coordenada. E o Chris, que é um agente americano, ele tá indo pra lá também pra supervisionar essa apreensão aí do Irving, né? E ele vai comentar, tipo, com o fim da Umbrella, começou a vender um monte de arma, aparecer venda de arma biológica pelo mercado negro. E aí, o que que acontecia? Esse mercado negro era vendido pra terrorista, e esses terroristas vendiam pra locais vulneráveis, que é o caso de Kijújo, né? Então, as pessoas tinham medo que acontecesse um novo incidente, como aconteceu em Braccoon City. E aí, ele tá contando que, por causa disso, foi criado o Consórcio Farmacêutico Global. E o Consórcio Farmacêutico Global, junto com a ONU, controla a BSAA. Então, eles dão fundos, eles financiam a BSAA pra poder restaurar o equilíbrio, né, a paz nesses lugares aí. Só que o Chris não sabia que ele ia ter uma parceira, né? Aí, ela se apresenta, diz que a nossa reputação do senhor é, nossa senhora, é uma honra, né, tá aqui. Meu Deus! Aí, ele, ah, então você vai me acompanhar até o destino. E ela, pois é, desde que teve mudança no governo, tá muito tenso o bagulho aqui, né? Aí, velho, eles não vão gostar de ver um americano, não importa se é a da BSAA, e eu vou ser a sua parceira. Aí, ele, ah, tá bom, acho que você vai ser, né, vai ser tudo bem, vai correr tudo bem, parceira. E a gente tem a informação da morte de Jill Valentine. Ele dá um, né, um lapso ali. Você tá bem? Tô, não, não é nada, não, tudo bem, tá tudo certo. E essa frase dele, mais e mais, eu me pego me perguntando se vale a pena continuar lutando. Ele falou, talvez um dia eu descubra. O cara já querendo dar uma palpada, né? Mas a Sheva já, ô, 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 ó a palhaçada. E aí, o Chris fala, eu tenho um trabalho a fazer, e eu tenho que completar. Quero ver ele completo, resolvido, matar a pendência. porque o Chris ele já tá assim há algum tempo e a gente vai descobrir o porquê que ele tá assim já há algum tempo basicamente o Chris ele tá assim há algum tempo já porque ele só perde pessoas então ele tá no automático é aqui que a gente começa a ver o Chris agindo no automático porque cada vez ele vai perdendo pessoas né o Kirk, o Kirk ele é o suporte de helicóptero o Kirk ele é o suporte do helicóptero né e ele falou ó tá rolando aí onde vocês estão tá rolando uma negociação do mercado negro porque o Irving ele é um contrabandista do mercado negro vendendo arma biológica aí eles tem que se encontrar com o contato deles que é o Reynard Fischer que é um agente da BSA que tá infiltrado nesse lugar o Reynard ele tá se passando por um tipo um açougueiro assim né ele é da África Ocidental né o Abimael falou imagina a reação do povo na primeira vez que jogou como assim a Jill morreu então foi uma questão muito levantada na época que o jogo saiu também em 2009 o jogo se passa em 2009 e ele saiu em 2009 também e aqui na época eu lembro pessoal eu mesma fui uma das que problematizou a morte da Jill hoje eu acho que tem que morrer personagem mesmo então já aposenta logo uma vez resolve as pendengas entendeu até porque quando às vezes mata e mesmo assim a pessoa fala não fulano tem que voltar então e aí vocês ouviram que teve uma transmissão de rádio e sumiu todo mundo então foi a chegada do Chris e da Sheva e a gente vai se encontrar com o nosso contato agora aqui ó eu vi que tinha dois de vocês cadê sua parceira? tá aqui do meu lado ó ah vocês dois estão aqui bom então chega mais vocês dois por aqui deve ser por causa do novo governo mas as pessoas aqui estão meio no limite eu sei como é que é a gente sabe como é que é aqui no Brasil tá assim também né gente aí o Chris ainda falou é nossa eles realmente jogam o tapete vermelho pra nós americanos a Sheva deu uma olhada como quem diz até parece querido tá se achando né coordenadas no destino aí eles tem que ir pra praça pra praça da cidade vá por lá porque a equipe alfa vai estar esperando vocês pra levar vocês pro local aí vocês ouviam alguma coisa sobre um projeto do Uroboros aí o Chris só rumores mas parece uma coisa meio apocalítica ele falou é mas não é só rumor não viu vocês tem que encontrar um homem chamado Irving ele é a única pista que é o cara que tá fazendo as as negociações né Murilo perguntou se tem algum motivo pro 5 se passar na África então Murilo eu acabei de explicar tá rolando essa negociação de armas biológicas pelo Irving e o Chris achou que ele tava só investigando uma missão eu já aumentei o som do jogo gente se eu aumentar muito vocês não vão me escutar e o Chris falou lembre-se nós temos uma equipe não importa o que aconteça a gente segue juntos e vai ter um momento que ela vai falar assim ah não se preocupa não eu posso não ser grandona como você mas eu consigo mas eu sei me virar eu tenho que dar uma olhada aqui no meu inventário porque eu não sei como é que tá a situação aqui é então da última vez eu tava jogando com a Sheva então me dá missão é eu vou ficar me dá isso aqui me dá isso aqui que mais me dá isso aqui também e me dá essa munição também não arrumei o inventário antes mas tá bom tá ruim mas tá bom pronto bora da última vez eu joguei com a Sheva então o inventário tá todo bagunçado você ouviu isso? veio daquele prédio e aí quando eles entrarem eles vão ver dois Madini eu já vou falar sobre o nome Madini tá eles vão ver dois Madini colocando a plaga só que agora adulta lembra que no 4 a gente viu que a plaga era injetada em forma de ovo agora ela é colocada vioral adulta na boca do cara então tipo assim o efeito é meio que imediato e aí a pessoa começa a ficar agressiva como a gente já conhece dos ganados então agora o remédio é vioral quer dizer o veneno aí o Chris você tá bem? excelente a plaga já tá dominando ele é questão de segundos agora e essa cena o Shikler citou do Condenação no filme de animação Condenação também acontece isso pronto o que acabou de acontecer? que diabos acabou de acontecer aí falou eles não se movem como qualquer zumbi que eu já tenha visto então o Chris não conhece ainda os ganados quer dizer ele conhece os ganados mas ele nunca nunca enfrenta um ganado né ele só leu o relatório do Leon né o relatório Kennedy a gente precisa sair daqui a gente tem que chegar naquela casa assim a gente vai ter uma chance melhor de enfrentar eles câmbio ó a população tá hostil a gente não tem nenhum plano de contingência né Kirk aí falou ó já entendemos a respeito dos dos habitantes mas as ordens seguem aí a nossa a Sheva já tá como assim mano tipo eles já estavam esperando por isso tipo nossa a gente já ia tá passando eles já sabiam que a gente ia passar por isso e ninguém falou nada sobre o Chris uma coisa interessante de contar aqui é que o Chris ele é o nível mais alto de autorizações da BSAA né ele tá no nível 10 de autorizações eu vou passar pra Sheva que fica com essa munição não bora e a Sheva tá revoltada né tá pistola Samuel Samuel perguntou se é verdade que o 5 na época foi acusado de racismo foi foi sim foi uma situação bem chata porque disseram que era um americano matando americano branco matando negros africanos na época e aí a Capcom né se pronunciou disse que fez pesquisa de campo e claro a população é predominantemente negra e que não tinha nada de racismo né e aí por isso eles até aumentaram a diversidade colocaram alguns árabes colocaram brancos também caucasianos né e tal mas sim foi uma situação bem chata e aí a gente vai ver que coitado do Reynard Fischer né gente Reynard Fischer o contato deles sendo executado o cara tá fazendo Swahili que é um dialeto africano não esqueçam de compartilhar quem estiver assistindo aqui com a gente temos 100% focagem aqui e aí os Madini né a palavra Madini é como se fosse o equivalente aos ganados só que é o ganado com a plaga tipo 2 que é essa plaga adulta né colocada via oral e a palavra Madini significa espírito do mal em Swahili que é esse dialeto africano né e o Executioner né ele é tipo um carrasco né e o Reynard Fischer infelizmente passou desta para melhor infelizmente ele mandou Sheva e Chris terem cuidado e no fim ele foi decapitado ah isso fazer o que né coitados deixa eu empurrar aqui para eles não entrarem por aqui vai Sheva pega as coisas anjo pega aí para mim querida bora sair aqui peraí que aqui é um pouco tenso tá gente o jogo é bem bem agitado e a Sheva aparentemente não está com muita vontade hoje de fazer nada tá sim acabou de dar um headshot bonito minhas armas já estão um pouco mais fortes tá porque já tinha save né então eu quero ouvir o bagulho aqui ó nossa aí ele está tipo assim ah não beleza Sheva você ouviu né a ajuda está vindo o Chris está tentando meio que tranquilizar ela porque acho que ela nunca passou por uma situação dessa então tipo o Chris está tentando tranquilizar ela né tá me atrapalhando palhaça esse cara fala pra cacete hein esse cara do megafone puta que pariu cara chato bora 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 tem coisa aqui querida tem munição sua e ela já está lá aproveitar aproveitar que a shot já está aqui né gente peraí vem a Sheva vem pra cá bora bora chega mais dá pra pegar aqui dá pra pegar aqui só pra conter eles aqui pega o loot nossa o cara tropeçando é maravilhoso pega o loot o Adolfo perguntou qual é o nome de verdade da plaga é Uroboros ou Las Plagas são coisas completamente diferentes Uroboros é o projeto do Asker que tem é é o progenitor enfraquecido com os anticorpos do T-Virus e Las Plagas são o que os Madini tem são duas coisas diferentes Uroboros não tem Las Plagas gente Uroboros não tem Las Plagas são duas coisas diferentes as Las Plagas só serviram pra financiar o projeto do Robô tá vamos o Kirk me ajuda aqui e ele tá tipo como é que vocês estão se saindo vou tá aí logo mais aguenta firme ainda bem que eles são bem treinados né agentes bem treinados eu quero pegar essa munição eu não consigo consegui desculpa deixar vocês esperando vou abrir a porta encontrem cobertura beleza beleza oh Kirk que lerdeza hein que lerdeza Kirk encontrem cobertura e ele vai abrir o portão né pra eles poderem fugir Samuel Samuel perguntou se o Ouroboros tem vestígios do T-Virus ou não só os anticorpos do T-Virus é o progenitor enfraquecido com os anticorpos do T-Virus pra ter maior adesão o Executioner é uma é um Madini ele é tipo ele é equivalente ao Doutor Salvador gente ele é um Madini mais forte mais compatível com a plaga e portanto ele é o Executor né tá eu vou guardar essas essas coisas todas aqui agora sim agora sim eu vou organizar este este inventário tá vou deixar ela com essas pronto estes itens aqui ready go aí lá a gente te deve uma depois vocês me agradecem ó tá quase na hora do Alpha Team é entrar em ação lá na na apreensão do Irving né eu vou indo na frente a gente se encontra lá ai tadinho do Kirk Coitado de Kirk né gente Enquanto isso o Capitão The Chance tá indo lá tá indo lá né já tá prestes a a interromper a negociação que o Irving tá fazendo só que ó o Kirk a nossa a nossa a nossa rota tá bloqueada então chega mais aí então o Kirk coitado o Kirk tá se virando nos 30 é o Chris e a Sheva precisando de ajuda é a equipe do The Chance precisando de ajuda o cara não sabe o que ele faz mas tá perdidaço e a gente tá a caminho aí tipo ah encontramos o inimigo só que a gente tá em um perigo precisamos de backup é de backup de reforços ajuda ajuda eu não consigo enxergar maldito monstro maldito monstro lembra ali na abertura que a gente viu a criatura a figura encapuzada que tava sendo infectada infectando alguém tava infectando alguém então é esse vai ser a primeira criatura uroboros e foi infectado justamente pra pra ser uma armadilha pra pra equipe alfa do The Chance então o Chris perdeu o contato porque a equipe foi atacada cadê a cara? tá doido obrigada Sheva Sheva me elogiando bom trabalho eu sou o Chris né eu sou o Chris Redfield confia no pai o Falaigamer falou que a minha didática é muito boa não sabe se é porque eu fui professora eu também eu não sei eu não sei se é isso ou o fato de eu ser muito organizada às vezes até beira a doença mas muito obrigada muito obrigada que bom que tá ajudando vocês gente muito obrigada e por favor compartilhem a Esther perguntou se o Chris mandou mensagem pra Claire depois do Code Verônica é assim eles mantêm contato só que cada um luta de uma forma então também eles não podem ficar grudados né gente imagina o Chris que viaja tanto né pra pra poder seguir nessas missões ainda mais depois que a que a Jill foi dada como morta o Chris ele começou a pegar um monte de missão e ir sozinho mas ele deve manter o contato que dá com a irmã né tipo a irmã deve ficar rezando sempre né pra pra ele se cuidar e é isso aí né não tem muito o que fazer até porque a própria Claire também né é que o trabalho da Claire não é tão perigoso assim a Claire ela lida com as vítimas do bioterrorismo essa moça loira gente ela não teve muito destaque no jogo mas ela se chama Alison e ela é a namorada do Irving a gente não sabe se é uma namorada de fachada que o Irving levou aí num pretexto de tipo a gente veio de viagem turística como se fosse um pretexto pra ninguém descobrir né da negociação porque a negociação é totalmente legal não é verdade não pode vender armas biológicas e aí a Alison ela tava escondida um auxiliar de açougueiro chamado Adam tava cuidando dela e só que o Adam muito provavelmente morreu e agora chegou a vez dela também coitada até por ela ser americana né e a Alison a história dela é contada no blog Experience Kijuju que é um material que foi foi um material de divulgação da época do Resident Evil 5 nosso material do 5 gente ele foi muito rico em história então palhaçada nossa senhora a pobre Alison não teve muito 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 o que fazer não coitada mas ela chegou aí com o Irving e se ferrou né gente o cara tava na minha cara eu não vi oi tô cegona hein tô também eita porra vamos cheva bora daí a gente não sabe se a Alison era ela sabia da negociação do Irving se ela era namorada dele mesmo se ela era de fachada porque ela foi procurar né esse auxiliar de açougueiro aí com muito medo do que tava acontecendo e do que a coisa começou a ficar meio feia e aí ela foi se abrigar na casa desse açougueiro então auxiliar de açougueiro que é o Adam a gente tem um experience que Juju traduzido no nosso site então quem tiver o interesse de ver e aqui ó é um dos caras da equipe alfa aí falou ele é da equipe alfa já está morto e ele tem como se fosse essa essa graxa preta e acho que é por isso que existe essa confusão de que o uroboros tem plaga mas não tem o uroboros não tem plaga tá mas esse óleo preto assim essa lama é meio é do uroboros tá ó o outro onde foi parar ali o corpo ó Wendel perguntou da Carla mas a gente vai falar da Carla Radames no 6 tá gente quando a gente for falar do 6 daí a gente fala aí ele nossa que diabos aconteceu aqui todo mundo morto ó lá aqueles rastros né do e o The Chant tá agonizando é o capitão da equipe alfa da África Ocidental quem fez isso aí ele algo nos atacou o Irving fugiu ele plantou a arma uroboros pra poder fugir aí foi uma armadilha uma armadilha e aí ele entrega esse tipo um HD né pro Chris com dados dessa negociação ele conseguiu fazer download do computador do Irving e que ele tem que entregar pro quartel general da BSAA pra eles analisarem porque ali deve ter um monte de prova né só que infelizmente o The Chant faleceu também mais um que faleceu eu vi alguém sim mas mas a pessoa fugiu Kirk tá ouvindo a gente pegou os dados mas a equipe alfa já era o Irving fugiu câmbio entendido é coloca entrega coloca lá no veículo da BSAA as informações pra chegar no quartel general e eles poderem analisar né e aí a Sheva fala não tô gostando disso não mas a gente tem que seguir né coitado da Sheva a Esther perguntou sobre o nome Uroboros o nome Uroboros é um nome de uma figura mitológica né que é aquele símbolo mitológico que significa renascimento e é aquela imagem da cobra engolindo a própria cauda então é a boca da cobra aqui aí ela dá a volta como um círculo e ela tá engolindo a própria cauda então é tipo um ciclo né um ciclo sem fim já diria o rei leão já que a gente tá no contexto de África então Uroboros é isso que significa é um conceito de renascimento e tem gente da equipe alfa morta até aqui e aí lembra que da figura encapuzada lembra que ela pegou uma adine ali pra infectar com o Uroboros então esse Uroboros a gente vai enfrentar ele agora tem uma ervinha eu vou usar só pra Sheva ficar full e não esqueçam gente de compartilhar agradecer o Francis Vitor aí pelo sub muito obrigada pelo apoio aqui como né como tem bastante parte de gameplay a gente pode se ir trocando ideia também eu vou usar essa erva aqui só pra gente ficar num status um pouco melhor porque eu vou colocar a Sheva pra tentar ó aqui a gente vai ver que o Uroboros a fraqueza dele é o fogo a gente tá no incinerador tá a gente tá num incinerador armas normais só quando você ativa o núcleo da criatura ela mostra aquela bola amarela laranja pulsante aí sim você destrói mas pra você ter essa bola amarela pulsante aparecendo que não vai ser o caso desta figura você precisa usar o fogo pra ativar essa fraqueza e esse é o primeiro Uroboros e o Uroboros pra ele poder também é é seguir tá vendo que ele se alimenta de matéria orgânica ó ele absorveu a o corpo do cara da equipe alfa e o Pris falou acho que foi isso que atacou a equipe alfa acertou acertou então vem bora cheva o Vini perguntando se a a cheva se a cheva não se o Uroboros é uma arma biológica sim o Uroboros é uma arma biológica deixa a menina quieta eu não posso atirar nela agora nem agora vem pra cá puto tirar o pé do bicho pra ver se ele vem pra cá e deixa a cheva em paz ó tô te socando que é pra você vir pra cá e deixar a menina em paz hein ô palhaço não deu não deu certo não deu certo o bicho cuspiu o bagulho peraí peraí deixa eu só focar aqui deixa eu meu o bicho vem atrás da cheva sempre que bicho chato do cacete vem insuportável pronto e aí mostrando que a maior a fraqueza né a vulnerabilidade do uroboros é o fogo já foi dada a primeira prova aí pra gente do jogo tá pronto então primeiro o uroboros já foi aí essa coisa foi responsável pelas mortes da equipe alfa a gente tem que relatar pro quartel general e é o que a gente vai fazer então bora lá prontinho prontinho que é outro rolê não tem ligação nenhuma bimael a ligação talvez seja o t-virus né que as sanguessugas estavam com o t-virus e o uroboros tem os anticorpos do t-virus talvez seria a única a única ligação e o ervin tá espiando né o chris e a cheva bora né tipo e aí a figura encapuzada é meio que o segurança deles né do ervin depois da excela que a gente vai ver do asker também achei o chris falou achei aí ele vai colocar os dados né pra mandar pra equipe o que que era aquela coisa uma arma biológica daquele maldito do ervin deixou pra trás pra pra tipo armadilha pra nós considerando o que aconteceu com a equipe alfa acho que a gente teve sorte ele falou a gente devia estar com eles aí ele falou se a gente tivesse provavelmente a gente tava morto agora também aí ele falou que o trabalho deles foi excelente que eles vão analisar os dados o quartel general aí ele falou essa cidade já era e as pessoas aqui estão agindo como aqueles ganados descritos no relatório Kennedy tá falando dos ganados do 4 aí a Cheva pediu uma atualização da missão ele falou não a missão continua capturar o Irving é a nossa prioridade e a gente acha que ele fugiu pras minas do outro lado ele tá beleza mas só sobrou nós dois então mas a equipe Delta também já foi despachada pra encontrar com vocês e eles vão ajudar vocês e a missão continua o quartel general tá sendo claro canto e desligo e a Cheva tá pistola aí ele você já teve a sensação de que você era dispensável que você era descartável belezinha então mais um capítulo deixa eu organizar aqui vou tirar isso vou tirar isso aqui eu vou deixar e bora o Hilary o Hilary falou que se o Chris estivesse com a equipe Alpha é bem provável que eles estariam vivos muito provavelmente mas o Chris ele acha que eles estariam mortos que tipo eles não tinham talvez aquele negócio né gente se a gente tivesse muita gente numa equipe ia virar bagunça e ia todo mundo morrer né sinal de muita gente muita gente não é sinal de que as coisas vão dar certo muita gente fazendo cagada não resolve muita coisa então talvez ele tivesse razão ainda mais porque o Chris não é o capitão não era o capitão da equipe então o The Chance ia querer fazer uma coisa e o Chris ia querer fazer outra e ia virar bagunça Samuel Pinheiro falou que é verdade que os inimigos básicos seriam zumbis no 5 foi uma versão muito preliminar assim que sim seriam é por isso que em filmes de em filmes de apocalipse zumbi muita gente sempre dá ruim porque cada um começa a pensar de um jeito a querer fazer uma coisa e aí vira o caos porra o fangamers falou esse jogo tem o estilo do 4 na época esse jogo foi chamado de Resident Evil 4 com esteroides ô palhaça onde você vai? não quer munição não? não dou pra você torrar tadinha da Chica tadinha nada tem que me obedecer pô eu sou sou veterano Murilo perguntou se é verdade que o parceiro do Chris ia ser o Barry sim foi cogitado isso e foi descartado também por causa das acusações de racismo caixão do demônio aqui bora bora nossa eu esqueci desse cara O Star perguntou Por que as acusações de racismo Invalidariam o Barry Porque seriam dois homens americanos Brancos Atirando em negros Se não bastasse um Seriam dois Eles dizem que não A Capcom disse que não Mas Não dá pra ignorar que Essas acusações aconteceram E aí de repente apareceu Que foi anunciada uma protagonista negra Não sei se é coincidência não Esse aqui cachorro chato Eu acho que vai nem matar o cara Pronto Bora Let's go Peraí Apesar que eu ia pegar uma erva vermelha Agora Mas tá bom Tá ruim Mas tá bom Lucas perguntou o que aconteceu com a Sheva Depois do 5 Bom A gente tá bem no começo do 5 ainda Eu acho que meio cedo Pra gente comentar isso Mas a Sheva Ela continuou em ação Na BSA Trabalhando na BSA Da África Da África E ela Ela manda até Quando acontece aqueles negócios com o Peers Ela até manda mensagem pro Peers Quando o Chris desaparece Ela manda mensagem pro Peers Falando Ó Se você precisar de alguma coisa Porque o Chris foi meu parceiro Não sei o que Então Se você precisar de alguma coisa Estamos aí Estamos aí E Nossa senhora, mas é uma galera, hein? Ora? A Bimaior perguntou se existe alguma forma de controlar o Uroboros, assim como foi com as Las Plagas. Só os indivíduos que fossem compatíveis com o Uroboros. Só que a taxa de adesão ainda não estava sendo o ideal, né? Porque, como eu disse, o Uroboros é o progenitor, em essência. O progenitor foi usado naquele projeto das crianças Wesker, que eram 13 crianças. Dessas 13 crianças, só duas sobreviveram. O Albert e a Alex. Então ele enfraqueceu o Uroboros, o progenitor, com esses anticorpos do T-Virus, que ele tirou do corpo da Jill, para ter uma maior adesão. Depois eu te gozo no nisso. Ô, bicho, do Capiroto. Bora, partiu. Partiu. Aqui, gente, a gente vai ver um segundo tipo de plaga, que é uma plaga chamada, que eles chamam, em sua ilha, de Kipepeu. Que é quando a plaga, ela usa suas protuberâncias para voar, né? Que é aquela plaga voadora, maldita, lá. Kipepeu é uma palavra, é uma palavra em sua ilha, que significa borboleta, tá? Cadê o Kipepeu na minha anotação aqui? Então ele é aquela plaga voadora, né? E as plaga voadoras estão na praga. Vambora. Agradecer o Rodrigo pelo resub também, de cinco meses aqui com a gente. Muito obrigada. Aí ele falou, ó, tem alguém aqui. Ó, eles estão tudo fugindo, né? Os caras estão todos fugindo. Deixa eles fugirem. Deixa eu fugir. Estão todos se escondendo. Ai, tem outra aqui, ó. Bora, 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 bora. Murilo perguntou se era pra ser o Billy. Não, nunca foi pra ser o Billy. Sempre foi pra ser o Chris. Nunca foi pra ser o Billy, gente. É porque com a roupa, na época, tava parecido com o Billy. Tipo, o primeiro trailer do Resident Evil 5. O Chris tava parecido com o Billy. Mas nunca foi pra ser o Billy, tá? Nunca foi. Red Miao perguntou se o Mikami já falou sobre como ia ser o Resident Evil 5 dele. Importante dizer isso também, gente. O Resident Evil 5 foi o primeiro Resident Evil sem o Shinji Mikami, tá? Então, a gente sempre se pergunta como teria sido sem ele, com ele, né? Mas a verdade é que a gente não sabe. Ele é acreditado, obviamente, né? O Shinji Mikami, ele é acreditado. Porque, afinal de contas, o design dos personagens é da era Mikami, né? Então, ele é... Ele é acreditado no jogo, né? Mas diz o Takeuchi, o Jun Takeuchi, né? Ele foi o diretor desse jogo e hoje ele é produtor executivo de Resident Evil da série. Foi o produtor executivo do 7, do 2 remake, do 3 remake e tal. É, e diz o Takeuchi que ele se encontrava muito com o Mikami pra tomar umas cervejas, assim. E aí o Mikami dava umas dicas. Diz ele, né? Disque. O famoso Disque, né, gente? Disque era assim. Olha lá, o Kipepeu vai sair ali. Olha aqui, a maldita da plaga voadora. Cheva, me ajuda aqui, fazendo um favor. Vocês dois estão bem? Olha, o Kirk apareceu de novo. Gente, essa não é a primeira vez que a gente vai ver o Kirk, tá? O Kirk também é o piloto da BSAA. No Revelations 1, porque aqui a gente tá falando de 2009, né? E o Revelations 1 é em 2005. O momento presente do Revelations 1 é em 2005. Então o Kirk também vai ser o piloto na missão do Queen Zenobia no Resident Evil 5, no Revelations 1 em 2005. Olha as ligações, tá vendo? Tá tudo interligado. Porém, contudo, entretanto, o Kirk vai, infelizmente, falecer aqui, né, gente? E aí E aí Vou pegar esse riflezinho aqui. Vocês viram a diversidade, gente, dos inimigos? Tem árabe, tem caucasiano também, tipo, loiro, assim, branco, tem negros. Tudo isso foi por causa das acusações de racismo, sim. Porque os primeiros trailers mostravam pouca variação, assim. Então deixa eu carregar minhas armas aqui. Deixa eu pegar aqui, pronto. Aí falou, ó, fiquem ligados, hein? Vocês estão quase na estação, que é perto das minas, né? Que a gente tem que ir. O Silvion falou, se o jogo se passa na África, a acismo seria encher de brancos. Não. Gente, olha, vamos fazer o seguinte. Pra gente evitar polêmicas, eu acho que não é o caso aqui. A gente tá tentando focar na história do jogo. Porque depois sobra pra mim, né? Que só tô comentando o que vocês estão falando. Vamos evitar de falar nesse tema? Já foi, já passou, foi feita a acusação. Aí a Capon se defendeu. Aí dizem que incluíram a Sheva por causa disso. Então pronto. Porque depois acaba sobrando pra mim. Então vamos... Vamos seguir aqui, tá? Vamos seguir aqui. E é isso aí. Eu não tô aqui pra falar disso. Eu não tô aqui pra levantar esse tipo de pauta. Então vamos focar em história que a gente ganha mais. Tá bom? Eu vou usar uma ervinha dessa aqui, porque... E agora, gente? O Kirk. O Kirk acabou de ser... O helicóptero dele acabou de ser atacado por essas plagas voadoras. E aí o helicóptero caiu. Daqui a pouco a gente vai ver os destroços. E ele tá gritando de agonia. Então, coitado do Kirk, se foi, né? Vessy Black falou, tem que ter helicóptero caindo. É, porque, tipo, é o instrumento de fuga deles. Então é muito conveniente, né? É bem conveniente. Tipo, os caras vão fugir por aqui. Então vamos destruir o helicóptero. Faz sentido, né? Tá, deixou... Tá, aqui tá de boa. O Lucas tá perguntando se aquele cara do megafone tinha a plaga controle ou só existe a plaga subordinada no 5. Só existe a plaga... Nesse momento em que a gente tá... Vamos focar neste momento aqui, porque depois a gente vai falar da plaga tipo 3. Mas nesse momento aqui, a gente tá falando da plaga subordinada tipo 2, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Depois a gente vai ter uma plaga controle, mas eu acho que é melhor a gente falar na hora que aparecer. Porque senão vai virar bagunça. Porque a Sheva tá com uma arma igual. Ó, vira a healer da equipe aí, filha. Mas depois a gente vai poder falar melhor sobre a plaga controle. E a hora que aparecer, a gente comenta. Prontinho. A Sheva já pegou o negócio, beleza. Bom, eu não sei se é tão necessário comentar. A gente comentou no Code Verônica que o Chris ficou fortão desse jeito. Porque ele sentiu que ele precisava ser páreo pro Albert Wesper quando os dois se encontrassem. Então o Chris forte desse jeito, metendo o muqueta doidado aqui. Foi consequência do último encontro com ele no Code Verônica. Então assim, a gente vai comentar melhor isso no flashback, né? Que vai ter um flashback depois. Mas ele sabia que um dia os dois iam se reencontrar. E por isso que ele ficou parrudo assim. Na hora do flashback a gente comenta melhor, tá? A gente vai ter um capítulo inteiro pra comentar o flashback. Deixa eu descer aqui pra eu ajudar a Sheva. Caraca, que isso tá difícil. Caraca, que isso tá difícil. Caraca, que isso tá difícil. Vai, Sheva. Anda, filha. Tipo assim, você pode atirar, viu? Se você puder assim, eu agradeço muito. Boa. Eu não quero atirar nesse negócio Não quero atirar Do barril ainda Eu vi o Gustavo comentando que o Chris devia ter aprendido artes marciais Eu concordo, né? Porque assim, a questão do Wesker é de reflexos Então tipo assim, se você fica muito grande Talvez os seus movimentos fiquem mais limitados, não? Ou talvez eu esteja falando bobagem, não sei Não manjo disso, né? Eu não sou preparadora física, então não sou capaz de opinar Mas sempre fiquei pensando a respeito disso Olha a Yu fazendo uma raid pra nós Obrigada, Yu! Saudades de vocês Sejam todos muito bem-vindos ao Resident Evil Database Não esqueçam também de retribuir e seguir aí o Brasil Gente, que é maravilhosa Então muito obrigada a todos que estão chegando aí A gente tá jogando Resident Evil 5 Pra nos prepararmos Para nos prepararmos para Resident Evil Village Que é o próximo jogo numerado da franquia Resident Evil Que sai agora em maio Pega a chave e vamos Sejam todos muito bem-vindos, gente E obrigada quem estiver seguindo o canal aí Valeu mesmo Vambora, vamos E tem que estimular a Yu pra um dia Quero ver um dia a Yu jogando Resident Evil, hein? Nem que a gente faça uma parceria aí um dia Espalhar a palavra de Resident Evil no canal da Yu Brasil Gente, olha lá o helicóptero do Josh Do Josh, ó Do Kurt, ó E claro, já tem corvo, né? Em volta, porque, né? Tem cadáver, né? Se tem cadáver, tem corvo Esses corvos não estão infectados, tá, gente? Não é o corvo de Raccoon City, tá bom? E aí a gente vai ver a chegada da equipe Delta Que é a equipe do Josh, né? Obrigada, gente, pela raid Muita obrigada A raid de vocês está eternizada na gravação aqui do Resident Evil 5 Valeu mesmo E quem puder retribuir, siga também A Yu Brasil É, A Yu A Y U Brasil com Z, né? A Yu maravilhosa e muito mais famosa que eu, então Pra quem não conhece Ai, meu Deus do céu Madin de moto Perdi tudo nessa parte E não no bom sentido O Duke se inscreveu com o Prime 3 meses Muito obrigada pelo resub, Duke Valeu, tamo junto Dá pra ver que eles são bem uma evolução, né, gente? Eles são bem uma evolução Dos ganados, né? O Robert falou assim Motos voadoras concorrentes Tudo a ver com survival horror, né? Ah, igualzinho Guilherme perguntou se a Yu está na África com o Josh e a Sheva Porque a partir dos 5 a nossa Yuzinha nunca mais apareceu Tem um file secreto no Revelations 2 Que fala que a Yu está sendo testada em laboratório A Yu aposentou, gente Pelo jeito Pelo andar da carruagem A Yu aposentou E ó, chegou a equipe Delta Lembra que o quartel-general estava despachando a equipe Delta? Ó, daqui a pouco eles estão aí Pois é, eles chegaram E a gente vai ser apresentado ao líder da equipe, né? Que é o Josh Stone Aí o Chris fala que está feliz em vê-los O Josh treinou a Sheva Então ele fala que a Sheva é como se fosse uma irmãzinha pra ele Aí vocês se conhecem Ela falou, ó, eu treinei com o Josh Ele me ensinou tudo o que eu sei Aí fala que eles têm que seguir, né? Em busca do Irving E de acordo com os dados que eles pegaram Ele está na área das minas E tem mais informações dentro do Drive E colocou dentro daqueles cartões SD, né? Tens mini cartõezinhos assim E aí o Chris vai colocar ali, né? No negócio dele, no tablet, né? Pra ver as informações Aí tem umas fotos e ele vê uma foto Supostamente de Jill Valentine E ele lembra do que aconteceu com ela Do porquê que ela está morta Chris, você está bem? Essa foto Ah, esquece, não é nada Mas já está cozinhando a ideia na cabeça dele A ideia já está, ó Já está ali, ó Já está cozinhando já Mozão na tela, o Rodrigo falou Sim Palme top, gente, sim O palme top Não sei desses nomes de tecnologia A gente fala tablet Que é pra já incluir todo mundo aí também Deixa eu passar as munições aqui Bem rapidinho Deixa eu ver se eu tenho Ah, eu tenho umas flashes aqui Que eu vou levar Nossa, tem muitos itens de cura aqui Fica só com dois Bora Diego comentou que está parecendo com o Henry Castelli O Chris Sim Aí ele pergunta se ela sabe onde estão as minas Ela é logo depois da estação Não é muito longe não Me segue Me segue Maravilha Isso mesmo que eu queria Galera fazendo trocadilhos maravilhosos Por isso que eu falo Gente, não percam os ao vivos, né Quem estiver vendo gravado depois Perde os ao vivos Aí perde esses trocadilhos maravilhosos aqui No ao vivo Trocadilhos Ai, esses malditos flecheiros Não bastasse flecheiro Coloca os caras de moto Dois caras numa moto Aí valeu, Sheva Muito obrigada Vai ter uma bomba ali Deixa eu já explodir ali embaixo Vai ter uma ali na frente Que eu não consigo ver agora Peraí, Sheva Peraí Peraí, tem um Kiko ali Deixa eu ir lá buscar O Vini falou Resident Evil 5 Lenda Que trouxe o maior terror de todos Dois caras numa moto Rodrigo falando que a Sheva É muito chevosa Eu gosto da Sheva Eu acho ela uma boa personagem Ela tem A história dela tem ligação com a Umbrella Então eu gosto da Sheva A inteligência artificial Você não quer ter terror? Você quer tudo fácil? Reclama quando tá fácil? Então Joga pra inteligência artificial Que não fica tão fácil Vira o aspecto de survival Aquela torra toda a sua munição Né não? Obrigada 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 Vira Depois eu falo pra ela pegar as coisas Quando ela vai largar no chão Pronto Pegar as coisas aqui Pegar o loot, né, gente? Achei aqui loot pra carregar esse negócio O Lucas perguntou Uma coisa interessante Se os acontecimentos dos 5 Tem alguma coisa a ver Com os filmes de animação O filme Degeneração Ele é uma Prequel Pros acontecimentos dos 5 Porque a gente vê que a Will Pharma Que é a empresa que aparece No Degeneração Foi comprada pela Tricell E a Tricell É a empresa Responsável Pelas merdas que estão acontecendo Aqui na região de Kijujo, né? Ganância humana Já diria a Jill No Resident Evil 3, né? Não O que é que é que é que é que é? Eu vou falar Morre, colega. Então... A ligação é essa, assim. Deixou o gancho pra Tryson, né? E o Condenação, as armas biológicas do Gentivo, o Condenação, são as Lascladas Tipo 2. Mas o Condenação, ele é uma prequel do Resident Evil 6. O Denis falou aqui de incluir os filmes na maratona, eu não posso, senão eu perco a minha conta. Então não dá pra colocar os filmes, infelizmente. Aí vocês vão ter que dar um jeito de assistir os filmes por conta própria, porque eu não posso colocar, passar os filmes aqui. E eu tô perdida. Eu fico falando de... Não, não é aqui ainda. Mas que filha, não é? Tá, vamos seguir. Aqui, chegamos. Vai, Sheva, larga. Primeiro, larga esse troço. Ah, ela já largou. Rafael perguntou por que que não pode passar os filmes que vários canais passam. Não é porque vários canais passam que está certo. Bora, gente. Vamos dar uma corridinha nessa parte aqui, porque senão... É um festival de itens de cura sendo gasto à toa. É um festival de munição sendo gasto à toa. Vai, Sheva. Vamos. Vamos. Treze Letras perguntou o que que eu mudaria em Resident Evil 5 se eu pudesse. Eu acho... Eu acho que eu tiraria um pouco desse negócio de arma, arma de fogo, os caras na moto, sabe? E aí, a gente vai chegar onde está o Irving, né, ó. Eles chegaram, encontraram a localização do Irving. Aí, um, dois, três, bora. Vamos lá. Parado? Oh, merda. Então você deve ser o Irving. Ah, nossa. Bem, bem, bem atenta você, né? Acha que é uma brincadeira? Você é como todos os outros terroristas de merda. Ah, não. Não sou como eles. Eu sou um homem de negócios. Com princípios. Deixa a arma. Joga a arma. Por que você não joga a sua? Só que eles não contavam que ele tem uma guarda-costas, né? E aí, essa guarda-costas vai salvar eles. Jogou... Jogou aí um... Gás lacrimogêneo pra salvar eles, né? Pra salvar ele, né? Ó, vai retirar o Irving de lá em segurança, né? Rápido. Idiotas! Idiotas! Ele é meio tipo o Coringa, assim, né, gente? É o Coringa. E mais uma vez, eles perdendo a oportunidade de pegar o Irving, né? Ótimo. Parece que o Irving tem um parceiro. Chris, você vai se surpreender. Aí ele falou, deve ter alguma coisa que ele não queria que a gente visse aqui. Aí eles vão descobrir que a Trissel, né, tá fazendo testes. Ó, tem a Petrolífera, que é um lugar onde eles tiram recursos naturais aí na África, né? É, e que eles estão fazendo testes, né, com armas biológicas na região pantanosa. Próxima aqui. Ó, a gente localizou o Irving, mas ele fugiu. Sabe pra onde ele foi? A gente acha que ele tá indo pra uma Petrolífera, né? Uma reserva de petróleo no pântano. Ele falou, olha, vou mandar alguém atrás dele. Aí ele tá falando com o quartel-general, porque o coitado do Kirk já se foi, né? Infelizmente, o Kirk já era. Demônio. Eu vou correr até lá. Essa parte aqui, minha mira, eu sempre fico com a mira zoada, porque a mira dá cor do cenário. Avermelhado. Então dá uma corruzinha para cá. Então o senhor se esconde aqui. E mata o flecheiro. Não peguei o rifle lá em cima. Já tô me lascando. Não tô enxergando nada. Idiota! Acabou? Já acabou, Jéssica? Boa. Pegar uns Kikos, né, gente? Aproveitar aí. Vai. Sim, estamos perto do... Do... De mais um boss aqui do jogo, né? Aproveitar aí. Que é o Popô Carimo. A gente já vai comentar mais sobre o menino Popô Carimo. O Lucas perguntou se a despedida do Esker deixou um vazio na série. Cara, eu acho que deixou um abismo na série. Era o único vilão, era o único antagonista que a gente tinha vivo, que era a pessoa por trás de todos os planos malignos. E aí a gente ficou sem um vilão bom. Tentaram colocar o Derek Simmons, falharam miseravelmente. Meu Deus, eu acertei o negócio no cara. Minha mira fica da cor do negócio, aí eu não enxergo. E aí, tá vendo? Tem uns pontinhos de calor no horizonte. Sai, galera! A burra não se estuda, né? Olha a cheira! Tchau! 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 Aqui eu não sei se eu vou conseguir ter espaço pra pegar depois do que eu preciso. Olha! Tá, vã? Bora! O Murilo tá perguntando se eu preferiria que os cinco fossem à noite. Eu acho que seria legal. A gente tem trecho à noite, mas muito pouco. Né? Tipo, o trecho à noite é a batalha com o Andeso, que é o gigante, né? E eu acho isso bem complicado. Eu ia gostar. Eu ia gostar, mas... Ó, fica com isso e fica com mais nada, porque é isso. Deixa eu usar essa erva aqui. Ela já tá cheia, mas a energia dela não é tabaco. Eu achei legal, eu achei legal eles terem a coragem de fazer um jogo na luz do dia. E é uma particularidade da Plaga Tipo 2 também. Ela... A Plaga Tipo 1, ela é... Ela não é resistente à luz do sol, né? A claridade. Por isso que na Vila do 4, no Pueblo, ela só aparece à noite ou em ambientes fechados. Essa... Essa os caras andam à luz do dia. A única coisa que derruba é a flashbang, porque é uma luz muito concentrada. Aí ativa essa fragilidade. E o Popocarimo, gente, ele é uma arma biológica que tava aí sendo transportada a mando do Irving, tá? E a palavra Popocarimo é uma junção de duas palavras do dialeto suahili, do dialeto africano suahili. Popo significa morcego e carino. carimo de generoso, né? De tipo... Amplo. Né? Então... A única coisa que às vezes aparece aqueles... É... Ali na região das Minas, por exemplo, que sai muito aquela Plaga, que sai pela cabeça, que é o Cefalo. Inclusive, uma curiosidade sobre o Cefalo que eu anotei aqui. Cefalo vem da palavra Cefalopentandra, que é um tubérculo que brota de uma base grossa em forma de bola. Então, tipo, é aquela Plaga que sai, né? Tipo, um tronco de Plaga gigantesco. E o primeiro que a gente vê é justamente a Allison, né? Que é aquela namorada do Irving. E o Popocarimo, né? Tipo, ele é uma arma biológica, tá? Mas a fragilidade dele tá na barriga, né? Então, a gente tem que fazer ele virar de barriga pro lado, né? Digamos assim. Ai, mas que caracas! Ó, porque é a parte onde ele não tem essa carapaça dele. Porque, senão... Ele fica impenetrável por balas, assim. E é Plaga, tá, gente? Não é Ouroboros. É Plaga, tá? Experimento da Tricell. Vamos, vamos. Acelera, acelera, acelera muito. Vambora, acelera. E o coitado do primeiro Popocarimo se foi, né? Depois a gente vai ter outro, mas este já se foi, né? O objetivo da Tricell era que fosse uma arma biológica efetiva no solo, mas também no ar, né? Porque ela pega, né? Ela pega a criatura, ela pega a sua presa pelo pescoço, né? E esse é o Dave Johnson, né? Que é da equipe Delta, da mesma equipe do Josh, né? Que foi resgatar eles lá. Deixa só por aqui. O LF acha que é o mesmo, que o Popocarimo é o mesmo. Pode ser, mas também... Criou um, cria outro, né? Até aí... Mas pode ser que seja o mesmo mesmo. Pode ser que seja o mesmo mesmo. Ele acha que ele só caiu ali, né? É, pode ser o mesmo. Deixa eu guardar essas coisas aqui... É, vamos lá. Ah, essa é a parte que eu... Essa, pra mim, é a parte vergonhosa do Resident Evil 5 aqui. Obrigada pelos bits do... Do Rogi. Eu já falo do P30, tá? A gente vai falar do P30 na hora que a gente precisar chegar lá, tá? A gente não se... Aí a Sheva entrando em contato, né? Com o quartel-general. Falou que agora o Irving deve ter ido lá pro... Pra reserva de... Pra reserva de exploração de petróleo, né? Que é da Trissel. Então, o Irving, ele é responsável por essa reserva. Por, tipo, o seu... Além de vender armas biológicas no mercado negro, Nas horas vagas, né? Renda extra. Fazer renda extra. Pra ele e pra Trissel, né? Porque ele embolsa bastante. Ele também é o responsável por esse... Por essa petrolífera, né? Da... É, em Kijinjo, né? Então, ele conhecia muito bem. Por isso que vale a pena investir na venda da Plaga Tipo 2. Produto novo aí, gente. Produto incrível. Vocês vão adorar. Né? Vocês estão... Estão nervosos com troca de governo? Não tem problema, não, ó. Tô ajudando vocês aí com a nova... Nossa nova arma aí pra uma guerra civil. Essa parte eu só quero passar logo. Porque não dá, cara. Não dá pra defender. Não dá pra te defender, Capcom, amiga. Tem tudo que eu não gosto. Tiro pra tudo que é lado. É... Quick Time Event. Caras numa moto. Um cara numa moto. Curiosidade sobre o Dave Johnson, né? Que é esse piloto que tá dirigindo aí pra nós, né? Que ele é da equipe... A gente tá indo se encontrar com o Josh, né? Da equipe Delta, né? É... O dublador dele é o Ruben Landon, que é o modelo... É o ator da captura de movimentos do Chris. Desde o Code Verônica. O Code Verônica já teve captura de movimentos. Aí, ó... A equipe do Josh... É uma pena que... Isso esteja acontecendo no momento que você tá com ódio. Aí você não presta atenção, né? Mas... A equipe do Josh tá sendo atacada. Pelo gigante. E a gente tá indo pra lá. Ah, essa bosta esquentou. Nossa Senhora Aparecida, cara. Alguém perguntou se o Josh é satanista. Não, o Irving é satanista. Ele é discípulo de Mamon. Que é... Capiroto aí, o... Sete Peles. Coisa ruim. O mochila de criança. Sim, o Irving, ele é satanista. Ele cultua Mamon. O que é isso? Os caras estavam tentando empurrar a gente pra um rio. Ah, ok. Sobrevivemos. Murilo perguntou se o Popocarimo é um Kipepeu gigante. Não. O Kipepeu é a plaga que sai de dentro do Madin. O Popocarimo é um experimento com um morcego. Então, não. São coisas completamente diferentes. Ó, anoiteceu. E justamente agora que anoiteceu, a gente vai só enfrentar o gigante, né? Que é o Ndesu. O que poderia ter feito tudo isso aí? A equipe do Josh aniquilada. Também por uma arma biológica da Tracer. O Ndesu, gente, eu não sei falar a sua ilha, tá? Parece que o N é mudo, então seria Desso o nome do El Gigante aqui, tá? O N sempre é mudo, então seria Desso. Ndesu. Eu sempre falei Ndesu, né? Então, vamos falar no Ndesu aqui, tá? Ele é uma evolução do El Gigante do Resident Evil 4. Ele é uma arma biológica criada pela Tracer também, né? Um dos brinquedinhos aí do Irving. E ele tem cinco plagas colocadas no corpo. Olha que ele pendura... Cara, pra você ter uma noção... Ele pendura os corpos das suas vítimas no cinto. Vai, 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 vai! Corre! Entra num caminhão! Toda a equipe do Josh foi aniquilada também. Além da equipe Alpha, a equipe Delta também. É, o Hilario falou que ele usa os corpos como troféu. Sim, tipo isso, né? Olha lá. Então, são quatro plagas dentro dele. E tem uma plaga central. Então, um total de cinco plagas. Explodiu o outro barril, que não era pra explodir, mas acabou. Bora. Nojento! Só quero passar logo disso, gente. Não, 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 não. É isso, gente. Não tenho o que comentar, não. Só lamentar. Não sei o que dizer, só sei sentir. Não, 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 não. O que é isso? O demônio... O Obi-Maior falou que... Enfrentar o El Gigante no 4 é mais legal. Sim. Nossa, não tem nem comparação. Como assim? Meu pai eterno. Ué, não tem que ter morrido já? Eterno. Deixa eu focar aqui, tá, gente? Só pra gente terminar logo essa parte. Insuportável. O jogo me escutou falar tão mal que continuou. Oh, meu pai. Fria. O jogo tá me afrontando, o pessoal falou. É. Pronto. Graças ao bom Jesus. Adeus. Samuel perguntou se a Capcom quis fazer o Resident Evil 5 mais focado no público... O Resident Evil mais focado no público americano a partir do 4, 5, 6. É, começou a ficar uma marca muito forte, né? Cadê você, Josh? Sheva, você não precisa fazer isso. Ainda dá pra recuar. Mas e você? Eu tenho um assunto pessoal a resolver. Um assunto pessoal? Chris, olha isso. A gente... Os dois devemos sair... Nós dois devemos sair daqui. O que você tá falando? Ele, então. Eu recebi a informação de que minha velha parceira ainda tá viva. A princípio eu tava meio assim, não sabia se acreditar, mas depois que eu vi aquele arquivo da equipe Delta, eu tive certeza. A Jill ainda tá viva. Aquela mulher no file, no arquivo? Tem certeza que é a mesma pessoa? Nós éramos parceiros. Eu tenho certeza. Espera. Espera. Você não vai sozinho. Chris, espera. Eu não tenho muito tempo. Tenho que encontrar ela. Eu vou com você. Foram as minhas... Foi o meu pessoal que morreu aqui. Você tem certeza? Um segundo atrás, você tava querendo já fugir. Aí ela falou, eu não posso dar minhas costas e fugir. Aí ele falou, beleza, mas daqui em diante não tem mais ordens. Somos só nós. Aí ela fala, somos parceiros. Vamos até o final. Então, bora. Treze letras falou que essa parte, ela deveria ter dado voz de prisão pro Chris por violar a jurisdição dele. O Chris é um dos onze originais da BSAA. O Chris pode fazer o que ele quiser. Aí que tá. Agradecer o Gallery por dois meses de sub. Muito obrigada pelo resub. E agora a gente vai entrar em mais um capítulo. E aí nesse capítulo ele vai contar o que aconteceu com a Jill, né? E a gente vai ter o flashback, né? Do que a gente vai ver depois como o Lost in Nightmares, né? Tá. Eu vou levar esse ovo, vai. Você comeu meu ovo! Beleza. Então, ele vai contar, né? A respeito de como que a Jill morreu, porque ele... Né? Porque ela foi dada como MIA, que é o Missing in Action, né? Então, tipo, desaparecido. O corpo dela nunca foi encontrado. Mas três anos atrás, em 2006, eles estavam perseguindo um homem chamado Albert Wesker. Ele era um oficial da Umbrella e líder da equipe dele dos Stars. Ele se encontrou de novo na ilha... Depois do incidente de Raccoon City, na ilha Rockford. Então, foi aí que o Chris... Depois da dupla de Verônica que o Chris começou a ficar fortão. E aí, eles receberam informações... É... Da localização do Spencer, achando que o Spencer poderia dizer onde o Wesker tá. Onde o Wesker tava. E eles encontraram, justamente, o Spencer morto pelo Wesker. Já economizou bastante tempo. Eles iam levar o Spencer preso. O Spencer é um dos fundadores da Umbrella. O único que tá vivo. Eles não imaginavam que encontrar o Wesker aí... Eles acharam que, encontrando o Spencer, eles iam conseguir descobrir onde tava o Wesker. E acertou miserável, né? Não estavam errados na tese. E o Chris tava se preparando, desde o final de 98, pro próximo encontro dele com o Wesker. Mas ele não sabia o que ia ser aí. E o Wesker tá arregaçando com eles, como está sendo perceptível. Porque até dói de assistir. E ele tava prestes a matar o Chris. Mas a Jill... Salvou o Chris. E ela foi dada como morta. Ela foi dada como morta, né? Porque o corpo nunca foi encontrado. E a pessoa, naquele arquivo, parece com ela. Eu tenho que saber se ela tá viva. Ó, apareceu uma dúvida. Vocês dois eram próximos. Nós éramos parceiros. Mas e você? Por que você se juntou à BSAA? Ela fala que os pais dela foram envolvidos em um acidente causado por uma companhia farmacêutica. A Umbrella. Aí ela descobriu que só depois que esse acidente foi pra cobrir a criação de armas biológicas pra venda pra governos e pra terroristas. Então eles estavam usando a região onde ela morava na África pra testes de armas biológicas. Aí ela falou, ó, armas biológicas foram responsáveis pelas mortes dos meus pais. E alguém tem que pagar por isso? Ó, ela chama ele de super-herói. Ele diz que ele não é um super-herói, mas que juntos eles podem acabar com isso. Então vamos fazer um stand, eu não sei se seria tipo aquele minuto de silêncio, fazer uma homenagem aos irmãos que sucumbiram a isso. O Wesker, ele tá assim por causa do Progenitor. Ele era uma das crianças do projeto Crianças Wesker, do Spencer, que ele inclusive descobriu naquele flashback que ele fez parte desse projeto. Ficou puto. Tomou pra ele o projeto de se tornar um deus, que era o objetivo do Spencer. E ele foi a única criança que sobreviveu, ele e a Alex. Alex, que também era pesquisadora-chefe da Umbrella, né? Era uma pesquisadora-chefe na Umbrella. Foram as duas crianças que sobreviveram. Aqui o corpo de mais um agente da BSAA, né? E bora lá. E aqui, a gente vai encontrar um novo tipo de madine. E esses madines, eles eram a tribo Deepaya. Sabe o Pantera Negra, gente? Lembra no... deixa eu colocar o mapinha pra ficar mais fácil. Sabe no Pantera Negra que eles usavam tipo uma planta lá, não sei o que que era, que era uma flor que nascia lá no filme do Pantera Negra, pra ver se o cara ia aguentar ser o líder da tribo? Os Deepaya tinham uma flor parecida. Uma flor que eles chamavam de escadaria para o sol. Uma flor que nascia no subsolo... Do templo deles. E eles usavam essa planta pra eles decidirem quem ia ser o novo líder da tribo. Então, eles iam lá, tipo, botavam todo mundo, botavam os candidatos lá pra consumir essa planta, né? Quem sobrevivesse... Inferno de crocodilo. Tá vendo? Foi vacinado, virou um jacaré. Quem sobrevivesse virava o líder da tribo. E aí, essa tribo, gente, essa tribo foi expulsa desse santuário deles. Mas, tipo, a Umbrella descobriu isso na década de 60. A Umbrella descobriu através do livro de um cara chamado Henry Travis, que trabalhava numa empresa chamada Travis Trading. O cara tava fazendo uma verdadeira peregrinação pela África. Daí, ele escreveu um monte de livros contando a respeito do que ele descobriu na África. Porque ele falou dessa flor, ele falou desse ritual dos N de Paya, dos D de Paya, né? Porque o N é mudo. Agradecer a Famanda, muito obrigada pelo sub aqui na plataforma. E aí, ele se interessou. Ele falou, ah, uma flor... Tipo, todo mundo achou que o cara da... O Henry Travis era maluco. Falou, nossa, só as ideias do cara, mano. As ideias. Olha os contos de fadas que o cara inventa. Uma hora dessas. O cara inventando esses negócios e levando pra comunidade científica. A comunidade científica ria dele. Mas o Spencer não riu, não. O Spencer achou muito interessante essas anotações todas aí. Aí, o Spencer foi. Fez uma... Uma viagem junto com o Edward Ashford, né? Pra essa... Pra esse lugar aí. Aí, eles descobriram essa flor e tal. Mandaram a mostra, né? Pro Marcos e tudo. E o Marcos conseguiu criar o T-Virus, mas eles precisavam de mais amostra da planta, né? Da flor. E aí, com isso, eles até mandaram algumas dessas flores pra tentar cultivar nos Estados Unidos, mas não adiantou. A flor não nascia com esse vírus, né? Porque a tribo não sabia. A tribo achava que era, sei lá, uma flor sagrada, alguma coisa assim. Escadaria para o sol, tipo, né? Uma flor que leva acima, né? Então, é uma flor pra evolução, né? E o que o Spencer tava sonhando, né? E aí, o Spencer fez, né? A flor nascia, mas não nascia com o vírus. Aí, o Spencer falou, mano, vamos ter que fazer, então, um complexo na África. Construiu o complexo na África. E matou, aniquilou a tribo de Paia. E os que sobraram agora foram infectados pela Tricel com a Plaga Tipo 3. A Plaga Tipo 3 é a Plaga Tipo 2, ou seja, a Plaga Adulta, com o DNA da Plaga Controle. Então, eles são muito mais ágeis, muito mais fortes também. Vamos tentar sair daqui, porque não dá? Vamos tentar sair daqui, porque senão a gente vai passar uma década aqui. Vamos embora, Cheva, pelo amor de Jesus. Vamos, vamos embora. Vamos, filha. Ou seja, não sofreram o suficiente na mão da Umbrella. Aí, a Tricel também resolveu fazer experimento neles. Olha só que bacana. E ainda aproveitou toda a estrutura que era da Umbrella. Pra poder continuar as suas pesquisas. Gracinha, né? Só a nata. Das pessoas de bom caráter. Eu passei aquela parte de cima. Não, a parte de cima eu já fui, né? Beleza. Beleza. Ah, vambora. Uma Rocket pra nós aqui, ó. Não, tem que subir o degrauzinho pra abrir o negócio. Oh, beleza. Vou comer... Não. Vou dar esse aqui pra Cheva. Você comeu o meu ovo. Ó, fica com... Com esse ovo aqui também. Pronto. Alexandre falou que gosta, que eu conto... Que eu tô falando a história, né? Do... Do Resident Evil 5. Fico feliz, gente. Fico feliz que vocês estejam gostando. E espero que esteja sendo suficientemente clara nas explicações também, né, gente? Olha isso. Nossa senhora. Vem uma bomba agora aqui. O Guilherme perguntou se eu considero o 5 como Resident Evil. Bom, tem Resident Evil no título, né, gente? Não tem essa de... Você considera Resident Evil. Se tem Resident Evil no título, é Resident Evil, né? Ou eu tô... Tô doida. Acho que se eu não considerasse, eu já tinha parado no 5, na real, né? No 4, né? Porque eu... Na verdade, o 5 é a evolução do 4. Lucas perguntou por que o Chris tem toda essa autoridade na BSAA. Porque ele é um dos fundadores da BSAA. Agora vamos na última parte ali. Acheva. Não fica querendo torrar munição de não precisa, querida. Gente, quando eu falo evolução, que o 5 é a evolução do 4, eu falo em mecânicas. Todas as mecânicas foram evolu... Eles evoluíram as mecânicas. Até a história tem um escopo muito maior. É isso. Não tô falando de qualidade de jogo, não. Tô falando que é a evolução. Tanto que o próprio 5 foi chamado de Resident Evil 4 com esteroides, entendeu? Agora, sobre ser melhor ou não, não tô entrando nem nesse mérito aqui. Porque eu acho que nem cabe. Tá aqui aonde? Tá aqui? Tá aqui. Vamos embora. Pronto. Pegamos, vamos embora. Vamos. Em. Bora. Eu faço... Quando eu faço esses comentários, é mais pelo que foi dito até mesmo na época, né? Então. Bora, Xeva. Bora, Xeva. O Star está perguntando sobre a falta de crianças. Bom, a explicação a gente sabe, né, gente? Criança é pra não ter que aumentar a censura do jogo, né? Mas já era desde o Resident Evil 4 que a adesão da plaga nas crianças era muito baixa. Acelera, Xeva. Acelera, Xeva. Acelera, Xeva. Bora. Bora. Vá. Eu entrei de novo, parabéns, espera, deixa eu dar a volta, primeira, acelera, acelera muito, acelera, eu tô perdida aqui dentro, é pra cá, ah, é ali ó, vá, segura Cheva, segura que a gente vai atropelar geral, ei, caralho, boa. Vou carregar minha arma, vou pedir esse ovo, vou comer o ovo, você comeu o meu ovo, momento Faustão, calma Chris, e bora, vamos seguindo aí, vamos seguindo aí pela, pelo pântano, né, do pântano a gente vai chegar justamente na, no templo, né, nas ruínas do templo da, dessa tribo. Ai, eu sempre esqueço de mandar a Cheva pegar eles. Beleza. Belezura. O Kazan falou que é legal jogar co-op esse jogo. Sim, eu concordo, é bem legal jogar co-op esse jogo. Cheva, vem pra cá, dá a volta aqui, isso, vem pra cá. Cadê os... Cadê os... Ó, tá vendo? Vem os dois aqui, ó. Vem os dois aqui, ó. Vem os dois aqui, vai vir um de cada lado. Aí vocês me quebram, crianças. Deixa o outro chegar. Chega o outro. Pronto. 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 Ok, vou botar a Sheva ali. Isso, pega. Ainda bem que eu não tenho mais espada. O Murilo comentou que esse jogo é muito bonito. Sim, esse foi o primeiro jogo em HD que a gente teve. Então ele é bem bonito mesmo. Nossa, eu lembro quando eu vi esse jogo a primeira vez no PS3. Eu nem tinha o PS3, o meu irmão que tinha. Aí eu lembro que eu fui, nossa, eu olhei e falei, nossa, que jogo bonito. Fiquei admirado. Nossa, que coisa linda. O Rodrigo está comentando aí está a origem do vírus progenitor. Sim. A planta, né, que a gente estava falando, né, a planta é, na verdade, o vírus que essa planta abrigava foi conhecida como progenitor virus, né, que é o o vírus progenitor que deu origem ao T-virus, né. Então o 5 é uma história de origem e o fim de um arco também, né. Deixa eu ir pegar aqueles ovos ali. Você já sabe, né, gente, o Chris é bombadão, ligado de ovo. Você pega. Ok. Pegue. Roger. Desperdiçar, gente. Desperdiçar uma proteína dessa? Nossa, a Shiva está lotada, mano. Bora, 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 bora. Aí tem um tesouro lá dentro da caverna que eu vou pegar. O Arley está perguntando se Roger seria tipo um ok. É, linguagem militar. Roger é entendido. Entendido. Roger. Roger. Estamos chegando na entrada lá das ruínas da tribo. Ok, vamos a mais um capítulozinho que dá tempo. Ahn, isso que eu vou guardar também. Ahn, isso que eu vou guardar também. Ahn, isso que eu vou guardar também. O VS Black está perguntando se o progenitor e o Las Plagas são os únicos vírus barra parasitas naturais usados para armas biológicas em Resident Evil. Eu acredito que sim. O resto foi tudo... Tudo criação em laboratório. Inclusive, né, agora que a gente vai ter aí na... a gente teve essa... essa inclusão aí no canon de Resident Evil pelo diretor do Resident Evil 3 Remake já deixando a pista, né, de que a gente vai ter... Resident Evil 4 Remake e que ele disse que a plaga do Nemesis, o parasita do Nemesis, é uma versão artificial das Las Plagas. Eu acho uma adição interessante porque eu acho que é o tipo de coisa que a Umbrella se interessaria mesmo, né, gente? Lembrando que o progenitor puro a adesão dele é muito baixa, né? Por isso que o Ouroboros é uma... é uma versão leve. Ai, ai, ai. Do progenitor. O Rodrigo perguntou se eu acho que o 4,5 seria promissor. A gente teve tão pouca informação então, né, gente? Na real, que... Fica até difícil a gente dizer se alguma coisa é promissora quando a gente tem tão pouco... Sabe tão pouco a respeito. Mas falando em alguma coisa, ponto 5, né? Esse plot de história de origem seria usada no 4, né? Porque o Leon, ele ia no berço do vírus progenitor, que seria o castelo do Spencer. Então, eles só ampliaram aí esse conceito do início da história do... do vírus progenitor, né? Onde que tem? Um flecheiro vindo. Tô procurando um flecheiro. Ali. Boa. Ó o crocodilo comendo eles. eles acham muito legal esse detalhe. Uma pessoa vacinada se alimentando de um... de paia. Mas eu acho que ainda tem um cara vivo. Calma. Tem um ali, ó. Ah, matou. Beleza. Murilo perguntando se existe informação da Trissel. Então, como eu disse antes, a Trissel, antes, ela se chamava Travis Trading e era uma empresa de transportes, assim. E a Trissel, na verdade, ela hoje tem três divisões nesse momento da história, na verdade, né? Porque a Trissel, ela vai acabar. A partir daqui, ela vai acabar. Mas a Trissel, ela tem três divisões de recursos naturais. Então, ela tem a petrolífera, transporte, que era a inicial, né? E a de... a farmacêutica, onde eles pesquisavam armas biológicas, né? Muito poucos. E a Trissel, ela ia se chamar Sia Shell. Por isso que no AIDAS Report tá falando que o Esker tava em contato com uma empresa chamada S. Porque seria S de Sia Shell. Na verdade, a gente ainda tá a caminho da petrolífera aqui. Inferno. É a parte que mais odeia desse jogo. Vest Black perguntando se o Irving poderia ser um traficante remanescente dos Lous Iluminados, já que ele é satanista e conseguiu Las Plagas de uma forma desconhecida. Então, as Plagas, na verdade, até onde eu sei, é a que o Esker recebeu da Ada, a Plaga Subordinada. E a controle, o Esker obteve do corpo do Krauser, que a gente não sabe como, que tem até aquela lenda de que ele teria conseguido através do Rank, né? Que o Rank teria conseguido. a Tricel ajudaram a fundar a BSA. Que diabos tá acontecendo aqui? Lembrando que os Stars, lá em Raccoon City, eles eram financiados pela Umbrella. E a BSA, ela é financiada pelo Consórcio Farmacêutico Global, pelas empresas que são membros do Consórcio Farmacêutico Global, entre elas a Tricel. Então o Chris tá vendo acontecer tudo de novo. Tá acontecendo tudo de novo na cara dele. Na cara dele. É pra ficar puto. É pra ficar puto. Eu entendo, o Chris. Mano, eles pagam o nosso salário. Eles ajudam a gente. A gente tá ali na folha de pagamento do Consórcio Farmacêutico Global, portanto também da Tricel. É Umbrella 2.0. Parece que chegamos na petrolífera, no campo de petróleo, e dessa vez o Erwin não vai escapar, disse o Chris. O narrador diz, vai escapar. Pelo menos mais um pouquinho ele vai escapar. Desculpa, hein, gente. Agora vai. Trey Killer tá perguntando se até o momento atual, Resident Evil 7, a ONU é um órgão confiável pra BSA ter essa credibilidade? Sim. Até agora, a ONU não provou ter feito nada que possa ser convidoso. Cheva, que tal cada um matar um, assim? Só uma ideia. é um órgão confiável. Beleza. Por aqui. O Rodrigo perguntou se existe agência de combate ao bioterrorismo na vida real. Que eu saiba, não. Que eu saiba. Talvez eu esteja mal informada. Mas até onde eu sei, não. porque as armas biológicas não são como as do mundo de Resident Evil, né, gente? Eles usam... O negócio é arma química, né? Já houve o uso de arma química, como o próprio Antrax, né? Mas não de arma humanóide, né? Gente, quem estiver curtindo, não esquece de compartilhar, tá bom? isso nos ajuda muito ali, ó. Já eliminou um, hein? Luiz Junqueira disse muito bendito, hein? Existe a OMS lutando contra um vírus global. Por isso se previnam. Usem máscara e cuidem daqueles que vocês amam. Pois é. Ô, Zé. Eu vou te acolher, Obrigada ao Montana Que virou um apoiador aqui no canal Um sub, muito obrigada Bem-vindo, bem-vindo ao clubinho De novo Chatão, hein? Vá rapidinho, rapidinho Montana disse que o 5 é massa, melhor que o 6, eu acho também é melhor mesmo vamos passar por ele aqui, Sheva, vamos embora vamos ai, a gente vai explodir nessa caralha e agora a gente vai encontrar o Josh, que foi o único que sobrou da equipe Delta também ela falou, ah você tá vivo, porque ela achou que eles tinham tudo morrido né ai ele falou, ah como que você chegou aqui, ele falou, ah a gente tava no porto quando fomos atacados e eu acabei aqui ai ele perguntou, cadê o resto da equipe, ai que, então que merda hein, ele falou, somos só nós três agora ai ele, porque que vocês não recuaram, a gente não é páreo pra eles ai o Chris falou, eu tenho negócios não inacabados tenho negócios inacabados pra resolver ai eu falei, então, dentro daquele negocinho que você deu pra nós, tinha uma foto e a foto era de uma amiga do Chris ai ele falou, eu não vou sair daqui até eu pegar o Irving e descobrir o que que tá acontecendo aqui o Troy Killer falou que a Sheva é fofoqueira o Josh falou, ah vamos deixar a fofoca pra depois vamos deixar, já que a gente tá falando de fofoca vamos deixar a fofoca pra depois o Luke falou que a Sheva contando tudo mas eu acho que a Sheva fez o certo ela confia no Josh, ela sabe que o Josh é confiável ela treinou com ele e agora eles precisam de ajuda, né então tipo, se eles tiverem um aliado a mais, melhor, né então, na verdade, ela não fez errado não, cara ah, eles podem matar o Josh se deixar na verdade, o interesse deles é justamente o Josh ah, ele é bom trabalho, mas não baixa a guarda não, hein vou deixar, sim senhor yes sir tá quase, então vai filho, rápido porque o pau tá atorando aqui pula o outro pronto calma que eu não vou deixar meu loot, não aí no chat a galera tá discutindo a respeito, né do jogo ser mais ação e tudo é, os inimigos eles foram ficando mais inteligentes, mais ágeis mesmo é, uma coisa que as pessoas encaram como caminho natural da franquia e muito se questionou pra onde que ia depois disso e eu acho que é uma coisa bem, bem pra se questionar mesmo vai o Rodrigo falou que acabou indo pros infectados dando grau de moto olha, sim atrapalha quem trabalha, Madinho olha, isso é uma coisa que eu acho que faz é muito, ó mas eu acho que a gente vai ver ビu-a, não vou deixar o risco olha, olha só olha só olha, olha só não, olha só 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 Pega o loot Beleza, beleza Ele pergunta se eles estão bem, ele acha que sim, é, acho que sim Eu tô bem Aí ele falou, parece que o Irving tá tentando explodir esse lugar, então a gente tem que parar ele antes que seja tarde demais É, então a gente vai atrás dele Aí eles vão até a doca lá na frente pra poder pegar Pra tentar encontrar ele lá na doca antes que ele fuja, só que é tarde demais a hora que eles chegam, né Montana perguntou se o Uroboros é lá as plagas evoluídas O Uroboros não tem plaga O Uroboros é o progenitor com os anticorpos do T-Virus que o Esker conseguiu do corpo da Jill De quando ela foi infectada pelo Nemesis lá em Rappel City Eu fiz até vídeo já sobre isso lá no canal O Uroboros não tem plaga O Uroboros não tem plaga, o Uroboros não é uma mistura de todos os vírus O Uroboros é o progenitor com os anticorpos do T-Virus no corpo da Jill Ok? Ok Ok É muito comum as pessoas associarem Las Plagas e Uroboros, mas basicamente o Uroboros só serviu a venda do Uroboros Só serviu pra financiar o projeto do Uroboros A venda da Las Plagas serviu pra financiar o projeto do Uroboros Aí o Irving vai mandar um... Olha, vocês chegaram na hora Bem na hora do show de fogos de artifício Porque ele vai explodir tudo Eu odeio esse cara Eu odeio aquele cara, mano Cheva, tá me escutando? Consegui um barquinho aqui Tô do outro lado da doca Chega mais Aqui tá, vai explodir Se fuder Desculpa Valeu, Sheva Beleza Gente, o que eu tô fazendo? Nem eu sei o que eu tô fazendo Não vai dar, cara Nossa senhora parecida Tô tentando Ô, 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 ô Josh Eu tô tentando Mas os bichos me travaram aqui, ô Vamos, 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 vamos Pronto, vambora O Trey Killer perguntou por que o Irving se infecta O Irving se infecta porque se ele não resolvesse a situação do Chris e da Sheva A Tricell ia se livrar dele Porque é assim que essas empresas funcionam, né O cara tentou explodir os dois Ele tentou explodir uma usina de petróleo Pra tentar conter três agentes Vamos só finalizar aqui com a parte do Irving É só enfrentar o Irving Tá, eu vou pegar munição Vou pegar rifle também Deixa eu ver se é o rifle mais potente que eu tenho Ou acho que é esse aqui E uma munição Tem muniçãozinha aqui pra nós Chris, beleza Belezinha Belezinha É, o Irving, ele ia se ferrar, gente O Irving, ele tá Não, eu sou um homem de negócio Eu sou um homem de negócio A Tricell tá cagando pra ele O que aconteceu com o Irving? É tipo, então Ele não deve ter, ele não pode ter ido muito longe O Josh tá confiante Eles agradecem o Josh, né O Josh não tinha nada a ver com isso e tá ajudando, né Ó, me agradeçam depois A gente tem companhia Porque é isso Nesta caralha Você não tem um minuto de paz, entendeu Você não tem um minuto de paz Desculpa Deixa eu apertei, nem eu sempre apertei Tem uma parte que eu não suporto é essa, gente A Capcom forçou muito a amizade nessa parte, viu Essa aí é a dada dos caras na moto Oh, meu Deus Boa Veja o que vocês conseguem fazer aí pra abrir as porteiras pra nós Porque tá bravo Tivesse Black comparado essa parte com a parte da guerra do quadro Cara, sim Nossa, sim Chato igual Com todo respeito, quem gosta Run, run, run Andale, andale Ai, não tem o que eu tenho na moto Ah, vambora Vamos, Sheba Baixa a cabeçona Boa Ainda nem que eles morrem com um tiro, né Quase todos, né Porque às vezes a gente deixa passar um Ah, vocês sabem o que fazer Sei Senta e chora, né O Josh Josh, vocês sabem o que fazer Ah, então Saber eu sei, mas quero fazer Não E lá vamos nós, né Por aí Vamos pegar esses caras aqui também Agilidade, jovem Chega, matou o outro que tava ali Maravilha O Luiz falou que eu sou a maior looter de Resident Evil de todos os tempos Gente, eu penso assim, olha Eu sou Resident Evil Raiz Tipo, Resident Evil Raiz Você tinha pouco recurso Então você tinha que economizar Você não podia desperdiçar recurso Porque, poxa O jogo já é um gerenciamento de recurso Como que você vai desperdiçar ainda Então Eu sou Maria Lutinho, cara Porque eu penso, poxa Passando esse teste vai recusar O negócio, o negócio tá ali Lindo, maravilhoso Piscando pra você Agora vamos lá pegar aquele Irving Boa Boa Olha lá Eita merda Quase que Nossa Quase que vai, hein Vai nos afundar Temos que fazer alguma coisa A gente tem que entrar naquele navio A gente tem que embarcar nesse navio Obrigada aos lindos do Copando Clarice e Vandi Um beijo Obrigada pela Raid E não esqueçam, gente De acompanhar também meus amigos do Copando Copando Coop Copando Então um cop no Gerúndio Ó O Irving Ó Aquela A Capacho, né O que você vai fazer com eles? Aí ele Ah, você é só um brinquedinho da Xela Mais uma vez O que você vai fazer com eles? Porque ele ia pegar a grana Da negociação E ia fugir Mas aí ela falou Não, é responsabilidade sua Use isto Isto? Isto é a palavra controle Isto é uma palavra controle Vocês dois não vão morrer, não? Estão me fazendo Parecendo que eu estou Que eu não estou conseguindo Tipo, estão me deixando mal Pesquisas como essa Não se financiam sozinhas E ainda assim Todo mundo fica olhando pra mim De baixo Mas não mais Então ele fez um ato de desespero E falou Pô Eu estou ajudando a financiar Esta merda aqui E mesmo assim As pessoas ficam me julgando Tipo Jogando tudo nas minhas costas E tal Tipo, já fiz meu trabalho Já ajudei a financiar Já vendi Arma biológica pra cacete No mercado negro Já tem tudo o que precisa Aí ele falou Ele falou agora Que ele está além De qualquer coisa Que eles podem se tornar Ele é tipo o Salazar Só que de água Agradeceu o Red Por mais um mês De sub também Disse que adoro as Lorenz E que pergunta Se eu vou fazer futuramente Do village Sim, com certeza Aí ele falou Passei por uma transformação extrema Extreme Makeover É o nome de um programa de moda Lá dos Estados Unidos O Extreme Makeover Que tem as versões Tem várias versões pelo mundo A nossa é aquela do Que passa no SBT Que é uma de transformação Desse programa de transformação Aí fala Josh, vai embora daqui É perigoso demais Vamos tentar Pará-lo Tentar matar ele Não, beleza Só tentem não se matar A gente vai tentar Né, gente? O Pisa virou bailarino O Pisa virou bailarino E aí O Pisa virou bailarino Vou lá. Xeva, por que você não pega uma arma, meu anjo? Para esses bichinhos aqui, acaba sendo melhor a arma do que a metralhadora, pelo menos eu tenho essa sensação. Vamos tentar cruel aqui. Não sabe se carrega a arma ou se pula. Aê. Bem. Bem. Chega, gente. Tá louco? Chega, né? Para que lado aqui? Vamos aqui, ó. Estou só administrando aqui. Palhaçada. A palhaçada do Orvin. Coitada da Xeva. E quase que eu tomo mais uma também. Já acabou? Já acabou, Orvin? Palhaçada. Não, tudo bem. Eu tinha que usar mesmo, senão ela ia... Cacete. E lá vamos nós. Virar dançarino. dirar dançarino, Blunt, blunt, blunt. Blunt, blunt. Da-da, da-da, da. Calma. Tchau. Chega, Irving. Que saco, você. Vamos. Agradecer também a raid aqui do Francisco Moro Jr. Muito obrigada pela raid e todo mundo que tá vindo aí, sejam bem-vindos. E quem puder retribuir também, por favor, acompanhe o canal dele aqui na roxinha. Vamos lá. Ah, eu apertei, pô. Sacanagem. Vamos. É difícil acertar ele. Foi. Tchau, Irving. E o Irving tem uma conversa muito importante agora, tá, com eles. Diga o que você está planejando fazer ele. Maldita Excela. Acho que eu não valia muito a pena pra ela. Excela? É tipo, acho que eu não valia a pena receber o negócio bom, por isso que ele recebeu a plaga, né? Onde é esse complexo? Me responda. O que é o Projeto Uroboros? Aí ele, ah, BSA sempre tá a par de tudo, né? O equilíbrio do mundo está mudando e vocês estão completamente... bestas em relação a isso. O que que tá mudando? O que que é isso? É do Projeto Uroboros que você tá falando? Aí ele, é tarde demais agora. Ninguém pode impedir. O Uroboros está prestes a mudar tudo. Aí ele, ela fala, Chris. Aí ele, ah, Chris, então você é o Chris. Aí ele, o que que é tão engraçado? Como é que você sabe de mim? Aí ele, todas as suas respostas aguardam a frente, Chris. Naquela caverna, se você sobreviver o suficiente pra descobrir. Aí ele, morrer não é tão ruim, hein? Assim, mas não vai mudar nada, porque vocês estão ferrados do mesmo jeito. Aí ele ainda quer ir, né? Tá irritado com o Orvin, porque o Orvin realmente é irritante. E ele pensa em eliminar o Orvin, mas... Na verdade, o Orvin já tá se eliminando, na real. E agora? Achei uma pergunta, e ele... A gente segue em frente, né? Mas é muito bom. Chris? Ah, então você é o Chris! Entendi. Você é o Chris, já ouviu falar. Te conheço. Te conheço? Pois é, te conheço. E a gente vai parar aqui. Então a gente vai encerrar esta parte do Resident Evil 5. E a gente vai continuar amanhã. Então não percam na roxinha às 19 horas. E claro, a gravação, né? Sempre vem um dia depois. Então essa é o fim da parte 1 da nossa jornada por Resident Evil 5. E aí, o que é o fim da parte do Resident Evil 5.